Agora é algo diferente, eu decidi fazer revisão de mangás, porque se eu compro boxes, DVDs de anime, qualquer coisa eu também gosto de mangás. Agora mesmo assim, tem jeito que não gosta. No meu caso é Level Air, que o mangá é de Yoshitogashi. Rapaz, eu gosto de todas as criações desse cara, como Hunter vs Hunter e Yu Yu Hakusho. Bom, o mangá é... Cadê o preço? É R$1,90, pelo menos só são 3 volumes mesmo. Pô, o pessoal fala que a capa é mal desenhada e tudo, mas e daí, caros? O mangá é legal, a história é boa criativa pra cacete, rapaz, ó. História é muito criativa e tem 5 capítulos no primeiro volume. No total, são 16 capítulos, mas olha como o capítulo é bem longo. Um exemplo, o primeiro capítulo, um alienígena no planeta, começa na página 5 e termina só na 68. E o segundo capítulo, corra atrás do cara, começa no 67, é muito longo o capítulo. Me olhando na capítulo que eu tô falando. Primeiro capítulo, um alienígena no planeta. Segundo, corra atrás do cara. Terceiro, jogo arriscado. Quarto, das trevas. Cinco, crime da natureza. É muito bom. Agora esse graphic, seu graphic, sei lá, não lembro, não é direito, mas é engraçado pra caralho. Agora aqui o volume 2. Tem até dizendo pra não se assustar com as capas, porque é uma novela do mangá muito zoeira. Que é o cara mais, é o trofo fila da puta. Aqui, capítulo 6. Avanti, Color Rangers. 7. Dançando na armadilha. 8. O jogo desalentador. 9. Game over. 10. Você é o meu querido. Volume 3. Capítulo 11. Love Me Tender. 12. Campo dos Sonhos. 13. Fuja. 14. Garoto. Conheço garota. 15. Lua cheia. 16. Lua de mel. É. Aqui, aqui é o capítulo de uma tal de uma sereia de alienígena. Bom, e o que eu achei melhor é que no anime acaba muito diferente, que mostra os alienígenas se mostrando pro mundo lá, que até aparece a estátua do Cristo, que mostra no Brasil. Mas no mangá não é bem assim. Quando acaba, tudo aquele negócio do rei... Aqui acaba o capítulo normal no mangá do que seria no anime. No caso, tem uma coisa inédita no... Começando aqui, ó. Uma coisa inédita que começa no mangá. Aqui não teve no anime. Esse capítulo extra aqui que eles tão viajando. Eita, porra. O rei e a mulher dele tão viajando aqui em outro planeta. O que eu achei legal é que se você ver o mangá de Hakusho, tem até esses mesmos negócios aqui no Makai, no mundo dos demônios lá. E ele fez igual e tudo. Eu achei muito interessante, que ele usa contra uns alienígenas... Os alienígenas são tudo um bandidão do caralho aqui, uma máfia. Ele usa uns insetos que, na verdade, são inofensivos. É uma corra muito inteligente. Não sei por que eles fizeram no anime como um OVA. Ia sair... OVA, quer dizer. Ia sair muito legal. Na verdade, esses insetos que estão atacando esse cabo aqui, ele não... Ele não ataca, que nem ele diz aqui, pra entrar dentro do corpo, pra comer uma pessoa. Na verdade, eles são uns insetos bem... Legalzinho do cacete. Aí, esses cabos acabam tudo em se matando, um atirando nos outros pra matar os insetos. Na verdade, eles que estavam se matando. Não eram os insetos que estavam fazendo nada. Os insetos, na verdade, são muitos da paz. Aqui, falando sobre os insetos. Apesar da aparência bizarra, são criaturas amigáveis e inofensivas. Entretanto, quando os insetos identificam pessoas os atacando ou fugindo deles, eles só ficam mais felizes. Felizes e avançam em massa. Evitem jogar pedra neles. Os insetos se manteram afastados e sorrindo gentilmente pra eles. Porra, como é que eu tenho uma criatura que existe desse jeito? Vou ter a reação da mulher dele. Como é que pode existir um inseto desse jeito? Bom, por ele ser alienígena com a aparência. Aqui, a aparência verdadeira dele. Com a aparência totalmente de um ser humano. Com certeza, esse Carl Sagan... Ele era vivo na época que isso aqui foi feito. É. Carl Sagan tivesse visto isso. Eu acho que ele mesmo concordava muito. Já que ele não concorda que uma civilização muito distante tem uma aparência tão similar à nossa. Vai ser tudo muito diferente. Bom, pessoal. Foi isso aí, né? Eu tentei fazer aqui... Alguma coisa explicando aqui. Ah, se você curte o Mangalinho Fitogash, compra isso aí. Você vai gostar também. Só três volumes. Vai gostar da história. É muito criativo. Pra cacete. Assiste o anime também. É legal. E agora... Curta aí essa bagaça.